O pequeno segredo é um filme sobre amor de uma mãe que ama demais o seu filho que acaba atrapalhando sua vida amor de uma mãe é não biológica de uma mãe que adota uma filha que se debruça completamente um amor nessa filha. Eu conheci a sua mãe, a real Eloisa, e eu pensei que eu não sabia que eu poderia ter feito o que ela fez. E, ao mesmo tempo, há um paralelo porque minha grandaura, depois da minha mãe me matou, ela veio para viver com o meu irmão e eu estava muito envolvendo com ela. Ela tem uma irmã e tem uma irmã e tem uma irmã de dois filhos. Mas essa foi uma experiência de crescer um filho que não era meu e, ao mesmo tempo, um filho que precisava de amor e precisava de mãe. Eu me admiro com o tamanho da confiança que a Heloisa teve em que ela ia ser capaz de atravessar uma vida com essa criança, atravessar um oceano, vários oceanos com uma criança, precisando de tantos cuidados. Eu acho que com esse filme talvez eu tenha me alertado para isso, porque eu acho que é outra ótica. Ela olha isso sob uma outra ótica. Ela não olha isso sobre a ótica da perda, do perigo de perder porque está doente e vai morrer. Ela olha por uma ótica do não, está comigo, vai viver, vai ser feliz, eu vou dar a melhor vida do mundo para essa criança. E é isso aí, é um dia após o outro. Ação, música!